Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Mas e tem aquela coisa do preconceito. O que que tu acha nessa coisa do preconceito? As pessoas falam que não deveria ter arma, ter que ter, não ter que ter. Por que essa coisa do preconceito, por que é tão forte, né? É como educar, tem que educar. Educar o povo. É como nós que lutamos. Tem muita gente que acha que luta. Não, mas isso é um negócio violento. Então, vamos dizer que o NASCAR, corrida de carro, é violento. Os caras estão ensinando o que? Os caras estão ensinando a bebê e dirigir rápido. Todo mundo é patrocinado por cerveja. É essa a mensagem que o NASCAR está dando? Bebe e dirige rápido? Não é, não é. Entendeu? Não é assim. É educar o povo. Nós somos profissionais. Não estamos pegando os vagabundos de rua que não sabem lutar e que botar no ringue para lutar. Não, estamos pegando os atletas, estamos pegando o cara... Preparado. Treinou para isso, para esse dia. Tem o treinador que está ali, que é o bem-estar do lutador. Está ali, aconteceu alguma coisa, ele manda parar. Tem o juiz que quer o bem-estar. Tem o doutor que quer o bem-estar. Todo mundo quer estar tratando o lutador, mas não há luta. O cara tem a opção também de parar, né? Não é aquela coisa de parar até. O cara pode parar a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Não quero mais lutar. Começou a luta, não quero lutar mais. Acabou. É igual a arma. Tem que aprender. Quando você sabe, a criançada lá em casa, cara, os moleques, tudo respeitam a arma. Arma tudo quanto é lado. Ah, isso é bom, porque o negócio da criança mexer e daí tu não, não pode mexer, não sei o quê, aquela coisa. Então os teus filhos estão acostumados, eles respeitam, eles sabem o que tem ali. Sabe checar, ver se tem munição, se não tem, para não apontar. Tem uma foto que eu mostro o tempo todo, cara. São os três meninos aqui, lá em Mermott. Um está no rifle de longa distância, dando tiro de longa distância. Sim. O segundo está sentado do lado dele, com binóculo, avisando, dizendo para ele onde é que ele acertou, onde é que ele errou. E o terceiro está sentado olhando para os dois. Não está olhando para lugar nenhum. Está aqui, a foto, eu dei um passo atrás, tirei a foto, a foto explica perfeito. Um está na arma, o outro está dizendo para ele o que que está acontecendo e o terceiro está aqui de olho nos dois, para ter certeza que ninguém vai fazer besteira. Entendi. Que era o maior, que era o mais velho. O mais velho, o quanto. Já de educação desde pequeno. Já de educação. Quanto filhos você tem, Rois, por quatro. Quatro filhos. Vinte e dois, vinte, dezessete e treze. São três meninos e uma menina. Menina. A menina um dia me ligou e falou, pai, eu tinha uma pistola. Cadê a minha pistola? Eu falei, estou trocando o gatilho, o trigger, o gatilho dela. Estava muito pesado, estou trocando. Ela tem quantos anos? Treze. Treze. Ela falou, tá bom. Eu falei, por quê? Eu procurei aqui do lado da minha cama e não achei. Lá na cama dela. Eu falei, só procurou, só só. Eu vi que estou com sete facas, um pepper spray, mas a pistola... Não pode não, tá aqui. Entrar um bandido, o que é que eu faço? O que é que eu jogo faca no bandido, pai? Eu falei, eu vou tirar um bando e ajeitar já, já essa pistola dentro. Não se preocupe não. Tchau. 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 Tchau.